E aí galera, beleza? Aqui é o Joe do canal JW Games galera e bora para mais um tutorial de Minecraft hein? Como encontrar o mapa do tesouro galera? O mapa do tesouro galera normalmente ele vai se encontrar dentro de baús que estarão dentro de ou ruínas subaquáticas ou dentro de naufrágios galera. Os naufrágios galera são aqueles naviozões de madeira que são gerados normalmente em região assim de praia tipo essa região que eu estou ou no fundo do mar normalmente. E as ruínas subaquáticas também galera são geradas ou em regiões mais de praia assim ou normalmente principalmente no fundo do mar. Normalmente as ruínas são mais no fundo do mar. Então galera, o que eu indico? Para encontrar esses navios que são os naufrágios e as ruínas galera eu indico o seguinte. Se você não nasceu, não nasceu ou não está, não se encontra num bioma que seja parecido com esse que eu estou de praia e mar. Eu indico você que você vai ter que ir atrás, vai ter que procurar um bioma parecido com esse galera. E não tem jeito galera, você vai ter que procurar. Se você não nasceu, você vai ter que não estar perto do bioma desse, você vai ter que andar, viajar, até encontrar um bioma parecido com esse. Se você estiver num bioma diferente desse. Outra coisa galera, se acontecer de você procurar bastante e não conseguir encontrar um lugar parecido com esse assim, que tem assim ilhas, bastante areia, mar, tenta encontrar pelo menos mar galera. Pelo menos um lugar assim que tem bastante mar, bastante água, porque você pode encontrar no fundo do mar os naufrágios ou as ruínas. Outra coisa galera, fiquem atentos quando vocês estiverem indo pelo mar, fiquem atentos com os golfinhos. Porque os golfinhos, eles normalmente vão ficar pulando e fazendo barulho perto de lugares que tem tesouros. Os golfinhos, eles indicam lugares assim que tem tesouros. Outra coisa galera, quando vocês estiverem procurando pelo oceano, vai sempre olhando para baixo. As ruínas normalmente também, uma coisa que indica, elas tem, se eu não me engano, eu acho que é lâmpada do mar, se eu não me engano. Ou se não, aqueles blocos de magma e daí eles ficam com uma luz assim no fundo do mar e fica mais fácil de encontrar as ruínas. Como eu estou em um lugar bem bom galera, que parece ser bem bom para encontrar esse tipo de coisa, eu vou ver se eu consigo encontrar o mapa do tesouro dentro de alguma ruína ou de algum naufrágio galera. Bora lá. Então galera, eu estou navegando aqui e eu já percebi que tem essa ruína aqui galera. Um detalhe que não é tão comum, a ruína, ela aparecia assim no lugar alto, tá? Normalmente é no fundo do mar. Inclusive eu estou vendo aqui, ó, que já tem uma ruína aqui, tem outra, tem uma ali galera, ó. Normalmente elas aparecem mais assim no fundo do mar. Então galera, eu vou olhar já nessa ruína aqui, se dentro dessa daqui tem algum baú e se tem algum mapa do tesouro. Como vocês podem ver, que nem eu falei, o bloco de magma que ele tem, né? Daí no fundo do mar fica mais fácil de ver. Ó galera, eu já encontrei o baú e ó o mapa do tesouro aqui galera. Dei sorte que já encontrei de primeira o mapa do tesouro, tá? E agora eu vou ver se eu consigo encontrar algum naufrágio galera, para a gente ver se a gente encontra o mapa dentro do naufrágio. E esse lugar aqui, eu acho que eu posso até encontrar, porque é um lugar que é um lugar bem propício, assim. É um lugar bem bom, como tem bastante praia, bastante região de areia, é um lugar bem propício para encontrar. Aí vou sempre olhando para baixo, assim, ó, vendo se eu vejo algum navio. Por enquanto eu não estou vendo nenhum. Ou se eu vejo as ruínas, ó lá, tem uma ruína bem ali, inclusive, eu estou vendo. Mas não é na ruína que eu quero buscar agora, eu quero buscar dentro de algum naufrágio. Ó lá, ó, um naufrágio ali galera, ó. Vamos ver se dentro dele tem algum mapa. Já vou descer aqui diretão. Vamos ver dentro dos baús, se tem baús dentro dele e se tem mapa. Ó galera, aqui já tem um baú, vamos ver. Galera, nada. Ah, uma outra coisa galera, é ficar atento com esses lugares, principalmente com as ruínas subaquáticas. Que normalmente dentro, normalmente perto delas vai ter algum monstro sempre cuidando, tá galera? Para ficar atento com isso, tomar cuidado com isso, sempre tem algum monstro ali que pode estar incomodando um pouco. Aqui galera, mais um. E galera, ó, acabei de encontrar mais um mapa do tesouro, tá? Então galera, é isso. É ficar atento com essa questão dos navios e das ruínas subaquáticas e sempre procurar nesses biomas galera. Então é isso aí. Galera, valeu. Se você gostou, já dá aquela força, se inscreva no canal, deixa o like e valeu. E eu sempre vou estar trazendo vídeos tutoriais como esse galera. Valeu e fui!